E a gente passa a operar a partir do dia 10 de junho, mas vamos avisar TR. Deixamos de fazer um voo por dia e passamos a fazer dois voos por dia. Deixamos de oferecer nove assentos por dia e passamos a oferecer 140 assentos por dia de conectividade com a capital. Aproveitando que seja um sonho do ano, mas ressaltando que esse voo é permanente, isso vai trazer muito desenvolvimento socioeconômico para toda a região e é com muito orgulho que a Azul faz esse avanço aqui hoje. Mas não para por aí, porque com esse mega aeroporto que nós vamos ter aqui, com essa mega construção que se inicia aqui, eu deixo aqui também o meu compromisso, a governadora e ao ministro, que assim que essa obra estiver concluída, a Azul passa a operar com o seu jato, chegando Caruana, direto a São Paulo.